Essa semana nós mostramos a polêmica do Bartira, pais revoltados com a troca do subprefeito entrar em contato com a nossa equipe. O que as crianças, 90 crianças, tem a ver com política? Nada. Agora eles deram umas férias forçadas para as crianças, de um mês, as férias é daqui mais 15 dias, que estudo que essas crianças, o que eles vão aprender? E hoje o ex-subprefeito nos procurou para falar do acontecido. Então, essa indignação do povo, essa manifestação, é uma manifestação espontânea. O povo está revoltado, porque a pessoa que substituiu, ela já foi vice-prefeita do Bartira. E ela não teve uma boa atuação como vice-prefeita, então o povo não concorda dela voltar na subprefeitura, entendeu? Ela deixou a desejar com a subprefeitura. Mas você que articulou essa população para falar bem de você, para pedir o seu retorno ou não? Não, não. Não tem nada a ver comigo. Eu simplesmente recebi o recado de exoneração do cargo, certo? Eu atendi numa boa, sem problema nenhum. É a população que se revoltou contra ela. Existe um outro fator sobre algumas denúncias que estão sendo feitas sobre você, da utilização do prédio, onde estava cedido, para que as crianças estivessem estudando, já que a escola sofreu com as chuvas de janeiro. Realmente, houve benfeitorias da prefeitura ou não? Não, a prefeitura não fez benfeitoria nenhuma na casa. Apenas o que eles fizeram, alguns ajustes para que possa ter um trabalho escolar. Por exemplo, foi feita uma cerca, alguma coisa assim, para as crianças diminuir o risco na hora deles brincarem. Mas não teve nenhuma reforma na casa. Algumas adaptações, então, para receber as crianças? Isso, exatamente. Foi algumas adaptações, como na energia, iluminação, mas nada do que isso. A prefeitura chegou a pagar aluguel desse local? Não. O combinado era só fazer a melhoria do carregador, lógico, porque descia ônibus, e pagar energia só. Mas a casa foi cedida pela família Polvani gratuitamente, para ajudar a comunidade. E você tem agora ciência do que vai acontecer com essas crianças? Onde elas vão estudar a partir de agora? Então, pelo que eu estou sabendo, no começo do ano foi interditado a escola. Só que agora começou a reforma da escola. Então, eu não sei agora se realmente vai acontecer as aulas lá ou não, né? Então, se estava interditada, antes, por que agora não está mais interditada? Por que agora pode ser liberada essa escola, entendeu? Então, mas pelo que eu estou sabendo, vai acontecer as aulas no antigo prédio da escola. Após a sua destituição do cargo de subprefeito, foi você que pediu a retirada das crianças aqui da residência? Sim. Já que eu não sirvo para ser subprefeito, eu também não sirvo para ceder alguns bens da família para ajudar a prefeitura, entendeu? Você não acha que com isso quem sofre são as crianças? Não, eu tenho consciência disso, mas é o seguinte, o que eu posso fazer? O governo me jogou sujo comigo, a prefeitura jogou muito sujo comigo, entendeu? Existia um acordo entre a gente e, na verdade, eu fui, tomei essa atitude e a população está a dar favor a mim, entendeu? Que acho que deveria tirar a casa mesmo. Obrigado.